Léo, eu quero aqui pedir desculpa a todas as pessoas que estão nos assistindo, pedir desculpa pelos palavrões, às vezes até pelo xingamento, pedir desculpa, desculpa, mas eu não falo isso com, eu nunca falei isso com uma pessoa de bem onde eu morei, eu falo isso e quando você vê eu chamar um cabra de vagabundo é porque ele é vagabundo mesmo, não tem dúvida. Eu não chamo um cabra de vagabundo ou de corrupto tendo dúvida, quando eu chamo é porque eu tenho certeza. Obrigado Léo, obrigado a TV Record, obrigado a nossa população por aguentar tudo isso, que não é fácil, mas se Deus quiser vamos lutar, que não é só, é todos nós, o povo de bem desse estado, vamos lutar, vamos tirar o estado nosso da mão dessa raça ruim e vamos fazer isso. Eu vi você falando do arroz Bernardo, o arroz Bernardo é fabricado em Giparaná, é o melhor arroz do Brasil, e Giparaná, onde tem a fábrica que gera emprego, que gera imposto, que gera tudo, Giparaná compra mais triurbano, que é feito lá de Santa Catarina, do que o nosso arroz Bernardo, que é aqui de Rondônia. Mas o Bernardo você encontra lá no Gonçalves. É sim.